Música É um prazer ter vocês aqui nesse momento tão especial. Então quero agradecer a presença de todas as autoridades. Eu e o Miguel conversamos há uns quatro anos sobre esse projeto. E eu disse para ele o seguinte, falei, Miguel, o Museu Esportivo não pode ficar fora disso. O documentário que será apresentado hoje é fruto de anos de pesquisa, trabalho árduo e o levantamento de conteúdos raros. Quer dizer que é uma alegria muito grande todos estarmos aqui neste evento histórico. Eu quero parabenizar todos os idealizadores, o Miguel Fernando, o De Paula e toda a equipe que trabalhou intensamente. É um lançamento de um documentário contando a história do futebol profissional de Maringá que teve início nos anos 50. O que a gente viu aí nos últimos anos com o Maringá, com o Marucô, lotando o estádio Irideus, vencendo o Flamengo, chegando na semifinal, enfim. Isso é uma prova que o futebol faz parte das nossas memórias. Nós temos que preservar essa história para que ela seja contada daqui para frente. Tanta coisa legal que ficou de fora, mas eu tenho comigo que o rigor histórico foi obedecido e junto com ele a emoção. Muita emoção. É o passado voltando. Um sonho que foi realidade. Um sonho que foi realizado por uma nova 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 Legenda Adriana Zanotto